Essa é a rua que dá acesso à região do Grande Conquista. E um pedido antigo dos moradores era que aqui fossem feitos vários quebra-molas devido à movimentação de carros durante o dia e também durante a noite. Só que o problema aqui é porque a gente percebe iluminação pública bem entre o quebra-mola, um dos maiores aqui da região. Tem até ali a placa de sinalização, mostra pra gente, Kleber Araújo, nosso cinegrafista, mostrando pra você a placa de sinalização. Só que o quebra-mola, além dele ser alto, não dá pra perceber de longe porque parece mais aquelas rampinhas que você vai quando você tá indo pras estradas de chão, pras sítios, tem essa rampinha aí e essa rampa realmente é bastante alta. Aqui é a linha do ônibus, passam ônibus, motocicletas, carros de passeios. Afinal de contas, é uma região bastante movimentada. E a polícia militar recebeu um chamado pra vir atender uma ocorrência aqui na região do Grande Conquista. E o que aconteceu? Os policiais passando por aqui, esse quebra-mola que tem poucos dias que foi feito, passando por aqui, não sabiam, acabaram passando, correndo e capotaram a viatura diversas vezes. Olha, pra você ter uma ideia, daqui o capotamento, a viatura passando rapidamente pra poder atender essa ocorrência. Daqui o capotamento, olha, foi até lá onde você tá vendo as outras viaturas, os outros militares que foram acionados para dar apoio nessa situação, ajudar as pessoas que estavam lá dentro, os profissionais da nossa segurança pública, da polícia militar que estavam dentro da viatura. A viatura então capotou várias vezes, entrou no matagal do lado esquerdo e depois conseguiu sair aí pelo lado esquerdo realmente da pista, ficando nessa situação aí que você está vendo. Bastante avariada, muitas marcas aí de destruição por causa desse capotamento, mas a boa notícia é que, graças a Deus, os policiais militares que estavam dentro dessa viatura saíram ilesos. Mais informações, nós conversamos com o tenente oficial da polícia militar. Sim, houve mudança aqui na pavimentação recente e a sinalização ela tá um pouco precária, né? Mas isso aí, depois os órgãos competentes estarão sendo informados aí pra estar tomando providência. E a gente sabe que a polícia, quando é acionada, tem que vir rapidamente. Se de repente tem um disparo de arma de fogo, atinge uma pessoa, essa é a preocupação dos policiais? Sim, o deslocamento até a ocorrência é dentro da velocidade compatível, né? Com cada solicitação. Acredito que são vários fatores aí que deverão ser analisados aí durante procedimentos pra estar verificando o que foi ocorrido.